Um acidente entre duas mortes deixou duas pessoas feridas. A batida foi onde, Odessa? Essa batida foi registrada na noite dessa terça-feira na região central de Governador Ladares. O Miguel Brás está chegando com os detalhes para a gente aqui, Miguel, desse acidente. Boa tarde para você. Ei, Nico, boa tarde para você e para todos de casa que assistem ao Balanço Geral. Este acidente aconteceu na rua Afonso Pena, esquina com a rua José Luiz Nogueira, no centro de Governador Ladares. Curioso ou não, essa batida foi próxima a uma faixa de pedestre. Com o impacto da colisão, as vítimas foram lançadas ao solo. Algumas pessoas que passavam pelo local acionaram os militares do corpo de bombeiros e o SAMU para prestar socorro às vítimas. De acordo com os socorristas, os condutores sofreram escoriações e hematomas. Eles foram levados para o Hospital Municipal de Governador Ladares. Um deles estava inconsciente. Mas a dinâmica da batida não foi revelada. A idade das vítimas também não foi divulgada. Nico Médias. Obrigado, Miguel. É a região central, né?